Calma, vou dar o ok. Não, primeiro eu vou pegar o meu pedaço, que eu sei se não vou ficar sem. Tá. Oi, meu. Calma. Aí é a de frango, essa aqui é a da carne. Não, mulher, quero que... Mas tem que cortar aí de pequenininho. Não, pequenininho. Cadê a conta da aqui, hein? Pega aí, que tem aí? Encomendei isso aqui, tomara que quem fez acerte, que acertou. Na textura, né? É, na textura acertou, viu? Na beleza também. Eita, deixa eu ver se não gostou. Não, eu não. Acertou não? Não. Muito boa. Isso é pra não comer, mulher. Isso é pra não comer. Tá bom, viu? Calma. Não, ainda não, ainda não. Pode dar assim para mim, primeiro? Pera aí, ainda. Eu não. Pode dar assim para mim? Pera aí, ainda. Pera aí, ainda. Pera aí, ainda. Pera aí, ainda. Pera aí, moço. Pera aí, moço. Pera aí, moço. Pode pegar. Vai querer o quê, hein? Não, não começa a funcionar, não. Vai querer o quê? Vai querer. Vai querer. Vai querer. Vai querer o quê? Hein? É. Vai ter carninha aonde? Não, pode comer. Eu soube de lasanha. Não é carninha, não. Isso é sushi. Uma carninha, vem. Essa aqui é bem gostosa. Ela é coberta, eu me livre. Não, não, não. Não, não. É faz mal, não. Quer experimentar? É muito gostoso. Quer que eu faça migal? Migalzinho, né? Olha, Laura, aqui está o papai. Vai começar com o show essa hora, Laura? Vai começar com o show? Vamos dormir, né? É sonho, cara. Ah, quer dormir, né, filho? É, na barratinha. Quer dormir, Laura? Então vamos ficar felizes? Deu sorriso. Isso! Quer provar um pouquinho de lasanha com o papai? Porque eu não gosto. Por que tu não goste? Porque eu não gostei. Papai, você vai tomar um migalzinho? Precisa tomar? Gostoso? Pode ser? Só matado. Só matado, né? É. Tá com fome, não? Não, não. Tô fazendo show mesmo, né? Não. Não. Então, com seus bons pratos de sushi, bons pratos de lasanha, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Dura! Vem, não, ele cumpriu o final. Parou! 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 Ele parou! Cuida da sua casa! Cuida da sua vida! Tchau, Dilma! Eu digo fartura, diz o quê? Laura! E aí? Quem não fez? Hein? Vai fazer, não? Não, não. Eu quero papai aqui. Eu quero papai aqui. Eu quero papai aqui. Eu quero papai, é? Vai ver aí. Não dá. Segure. É negócio, menina. É negócio, menina de pai. De pai tem uma neném. Todo negócio, vocês não têm? Eu tô só o pó hoje. Hoje foi coisa que eu fiz. Eu tô, menina, me sentindo só... Só o pó da rabiola. Que coisa mais linda. Terminou o Gagão. Parabéns. Tá faltando o quê? Palmas. Tu quer palmas? Chama o povo pra dar palmas. Todo mundo aqui. Tu chamou? Chamou. Ela é aqui. Ela tomou o Gagão todo. Laura! 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 E agora pode ir embora, Deice. Bye, bye. Veja aí. Só um salve. Só um salve. Só um salve. Só um salve. Chegaram tarde, mas chegaram, né? Uma ressaca triste, todo mundo. Podrinho. Não, acho que eu não tenho. Na hora que eu fico a cara ali, papo. Da Deus, eu fico a cara ali, papo. Bebe, bebe, bebe. Vocês não têm noção de como eu, ela, 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 não, dormiu. Dormiu, 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 dormiu. É. É, só. E a sapiatão. A gente ficou até cedo da manhã. Se eu disser a vocês que eu não dormi. Pois é. Acreditem se quiser. Não dormir. Hoje eu vou dormir. Mas nesse tempo que eu passei, nós tava rindo aqui dentro de casa. Fazendo mais moto. Que eu tenho uma sequência de vídeo aqui que eu não vou postar. Não, volta, 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 volta. E aí, por mim, eu vou lá pagando. Tá bom, não, vira. Que eu, que não, vou virar. Olha só, cara. Caramba, votação. Eu vou achar. Eu vou achar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.